Atingida é como uma pessoa que mora e vê a lama, vê a lama que desculpa. E que desvazou tudo, que derrubou tudo. Pela saúde. A casa caiu na barragem? Acho que é triste. Uma pessoa que foi atingida por meio da barragem, algumas morreram aqui em Mariana. Atingido por barragem é quando a barragem estoura e atinge as pessoas. O atingido pode se considerar como um ou pode ser mesmo. Ele é atingido por uma barragem. O atingido é a gente que foi atingido por barragem.